R.F.3 e o Lelê J.P. E aí, gente, só pensado, jogador cara, só lançamento avaliado em milhões, então toma! Quando eu passei de meiota, de longe ela ganhou, veja como ela olha, se impressionou, se impressionou, se impressionou. R.F.3, com o bicho que nós buscou, elas querem se envolver com o joaquim e mais nada, capa a pista que as pistas têm, toca na mata, a brava não é o que fala, a brava não é o que fala, capa a pista que as pistas tumultuam na quebrada, a brava não é o que fala, a brava não é o que fala, capa a pista que as pistas tumultuam na quebrada. E tumultuam na quebrada, é o menor das a brava não, menor das a brava não, de nave incomoda, meu time tá cruel. R.F.3, com o bicho que as pistas tumultuam na quebrada, peguei o foguetão danado, sem destino na quebrada. R.F.3, com o bicho que as pistas tumultuam na quebrada. R.F.3, com o bicho que as pistas tumultuam na quebrada. R.F.3, com o bicho que as pistas tumultuam na quebrada. R.F.3, com o bicho que as pistas tumultuam na quebrada. R.F.3, com o bicho que as pistas tumultuam na quebrada. R.F.3, com o bicho que as pistas tumultuam na quebrada. R.F.3, com o bicho que as pistas tumultuam na quebrada. R.F.3, com o bicho que as pistas tumultuam na quebrada. Eu vigi que nem escutei, ai, 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 na curva eu acordei Determinação, tem meu torpedão, joelho no chão, pé na luta irmão Tá ruim minha condição, não tem pra questão, vai chegar o foguetão, vai chegar o foguetão Determinação, tem meu torpedão, joelho no chão, pé na luta irmão Tá ruim minha condição, não tem pra questão, vai chegar o foguetão, vai chegar o meu torpedão Muita fé no pai, prosperidade, luz com luz, se torna um refletor R.F.3 E aí, Gui, Pan, quem sabe? Jogador caro, só lançamento avaliado em milhões, então toma O nome dele é fácil, tá? R.F.3 Isso aqui é só pra retificar, tá?